Olá, está no ar, mais um É Bom Saber. Seja bem-vindo e bem-vinda. No programa de hoje, vamos falar sobre gastronomia sustentável. Quem vai conversar com a gente é a chefe de cozinha, Tayla Brito. Tayla, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Queria começar perguntando para você, né, o que é a gastronomia sustentável e por que ela é tão importante para o meio ambiente? É uma nova vertente, né, a gente trabalha hoje não pensando só na cozinha, mas pensando num contexto mais social, mais ambiental. Então, a gente tenta englobar todo o contexto humano dentro da própria alimentação. É basicamente isso, não pensar só em si, mas englobar todo o nosso sistema de sobrevivência, né, ao longo da nossa vida. Incluindo a natureza também. Sim, sim, principalmente ela, né, que é de onde a gente tira todo o sustento, é de onde todo mundo sobre existe, né, a gente está aqui por causa da natureza. Se não existisse ela, a gente não estaria aqui. E a alimentação, né, a gastronomia, ela está dentro disso tudo também, né, então a gente precisa começar a pensar nisso enquanto peça fundamental também. Como é que as pessoas podem incorporar, né, a gastronomia sustentável no dia a dia? Ai, a gente começa no nosso dia a dia economizando a questão da água, que é o básico, né, eu acho que a gente tem em grande quantidade aqui no Brasil, né, uma água limpa, uma água salutar. O segundo ponto é a gente evitar usar tanto plástico, tanto, gerar tanto resíduo, né, sólido, né, plástico, papel. E aí a gente entra para um contexto de ver todas as questões que a gente consegue abarcar, né, comprar de um pequeno produtor perto da nossa casa. A gente, aqui na nossa região, a gente tem um citoral agroecológico, que é a parte do nosso brejo paraibano, que é lá onde está toda uma produção de hortaliças, de várias frutas e verduras. Então, se a gente começar a consumir desse pequeno produtor que está ao nosso derredor, a gente começa a fazer com que a gastronomia, ela seja realmente sustentável e viável no contexto que estamos hoje, né. Então, esse é um dos fatores também, né, principais também disso, né, e ajuda também as pessoas que estão precisando de um auxílio, de fazer com que a renda gire. Então, a gente não pensa apenas no alimento em si, mas também na pessoa que produz esse alimento. Isso tudo tem a ver com a agricultura familiar, os produtos orgânicos, né? Principalmente, né, quando a gente fala de agroecologia, a gente permeia dentro desse contexto de agricultura familiar, principalmente, né, de onde a gente consegue ver o resultado de uma gastronomia que ela reverbera, né, em todas as pessoas, em todas as famílias. Eu pude, né, ter contato com várias famílias de agricultores, né, e é bonito de se ver, você trabalhar com um produto que você viu sendo colhido, que você sabe que tem uma família que está fazendo toda a colheita, todo o cuidado, né, então é muito humano, né, eu digo que não é só sustentável, é você ser humano. Quais locais são preferíveis, né, para comprar alimentos orgânicos? Ah, e nas feiras, né, eu gosto muito do ambiente de feira, né, então eu digo que eu sou feira. Compro em supermercado também, mas a gente hoje compra em feiras, eu compro em quitandas, né, em todo o bairro tem uma quitanda que vende as verduras, né, então é uma quitanda para quem também consome os orgânicos, consome os orgânicos é interessante também, tem as feiras orgânicas, tem alguns contatos que eu tenho conhecimento que fazem o delivery já aqui em Campina Grande, né, trazem esse produto e já fazem o delivery, então tem várias opções que você pode utilizar, né, se você realmente não consegue ir para uma feira, compre no supermercado. Mas eu sempre indico as feiras, né, são ambientes de troca, não só de compra de produto, mas você troca também a experiência com quem está lá. Maravilha, a gente vai fazer uma pausa já já, está de volta, tá? Ok. Hora do intervalo, voltamos daqui a pouco, não sai daí. Voltamos e hoje estamos falando sobre gastronomia sustentável com a chefe Tayla Brito. Eu queria saber agora como a agricultura regenerativa, né, pode contribuir para uma gastronomia mais sustentável. Ah, quando a gente fala de gastronomia, né, a agricultura regenerativa, a gente fala num poder de você conseguir regenerar tudo que você faz, né. Então, dentro do contexto de tornar tudo viável, né, a gente consegue ter o aproveitamento total de todos os alimentos, não só dentro da cozinha, né, até quando você fala da própria agricultura, né, quando eu já fui em comunidades que praticam e eu vejo que eles, até no cuidado com a terra, né, um produto que caiu, vamos dizer que um alface não está bom, né, eles incluem ele dentro da adubação, né, passa por um processo de adubação e eles conseguem regenerar esse item dentro do próprio ciclo normal, entendeu? Então, você vê tudo isso, né, passando, né, eu não sei se todos têm essa vivência, mas é interessante você ver de onde está vindo e é interessante você se permitir, né, e essa agricultura, sim, ela é de extrema necessidade hoje em dia, né, é uma agricultura que eles utilizam, né, no cinturão agroecológico e ajuda bastante a sustentabilidade hoje, a gastronomia em si também. Maravilha. De que maneira a colaboração entre produtores locais e restaurantes podem promover a sustentabilidade? É uma ajuda mútua, né, a gente precisa entender, quando a gente faz as pesquisas de preço, quando a gente vai atrás de um produtor, nem sempre é só por valor, né, a gente busca um produto bom, um produto que seja viável, um produto que vende uma família, né, nem sempre são grandes produtores, são realmente pequenos produtores. Então, é uma ajuda mútua, a gente entende que a gente precisa ter um bom produto, em todos os restaurantes que eu já trabalhei, até na minha própria empresa, a gente precisa ter um bom produto para que o produto final que chegue na mão do nosso cliente seja um produto de qualidade. Então, é de extrema necessidade de uma parceria boa entre os produtores, entre as pessoas que vendem também os produtos, e dentro do contexto de sustentabilidade também, né, porque se a gente não incluir essas pessoas, a gente não está sendo sustentável, né, visando que a gente tem um contexto socioeconômico envolvido em tudo isso também. Quando se faz a pesquisa de preço, a gente consegue comprar um produto orgânico, um produto de qualidade, e chegar a igualar com, vamos comparar um de um supermercado, né, mas a gente consegue encontrar um bom produto. Eu digo a todo mundo, a gente vive em Campina Grande, que é o interior da Paraíba, e a gente tem tudo muito perto, muito à mão, né, então a gente tem um benefício, não é igual uma cidade como São Paulo, né, São Paulo hoje, eles fazem galpões para fazer hidroponia para poder sustentar as cidades, Entendeu? E a gente não, a gente tem tudo à mão, né, então, para nós aqui é mais fácil a gente conseguir precificar e ser justo num valor de preço, de preço final para o nosso cliente, e usar um produto de qualidade, orgânico, de boa qualidade, com toda a parte estética de qualidade, Então, é mais fácil para nós aqui fazer essa equiparação de valores também. Eu sempre digo a todo mundo, busquem ter mais contato com alimentos, vocês precisam ter um contato maior, se alimentar em casa, né, eu sei que é difícil correr, né, bastante, mas busquem ter esse contato com alimento, por mais que essa urbanização seja corrida para todo mundo, né, mas que todo mundo consiga ter esse contato com a alimentação para tentar embarreirar toda essa urbanização que nos afeta. É verdade. Como é que as pessoas podem diminuir o desperdício de alimentos no dia a dia, seja em um restaurante, na prática agrícola ou em casa? Eu acho que o bom senso é sempre necessário, né, e quando a gente fala em desperdício, não é só dos alimentos na integralidade, né, a gente tem como, no restaurante tem alguns processos que a gente tem como apenas sanitizar sem retirar a casca, né, para fazer molhos, a gente usa o alimento na sua integralidade, para fazer alguns espessantes, a gente tem como fazer também com a casca também. Então, utilizar mais alimentos com a casca, evitar jogar, né, eu já vi pessoas que a gente tem a mania de, às vezes, abrir um saco, seja de qualquer coisa, e o restinho do saco que fica, a gente joga no lixo. Então, buscar sempre usar tudo no seu integral, né, a gente tem que entender que acontece um processo, né, de degradação daquele item, que demora para chegar nisso. Então, um dos fatores é a gente utilizar integralmente todos os alimentos. Outro fator muito importante é a gente buscar fazer a nossa coleta seletiva em casa, né, de área, a separação de todos os nossos resíduos. Existem algumas famílias que hoje já praticam o hábito de fazer compostagem em casa, né, que é uma das opções também com o nosso resíduo orgânico, a gente conseguir fazer uma compostagem adequada. Se eu não me engano, na UEPB tem um projeto que eles fazem uma, eles vendem um kit de compostagem, que é muito interessante para quem mora em apartamento, para quem tem filhos, né, para fazer uma compostagem junto com os filhos e ter alguma parte de plantio também em casa. E nas comunidades e locais, a gente buscar realmente ter esse aproveitamento e transformação, né. Acho que tudo a gente consegue transformar e tornar em energia para todos nós. Eu acho que o futuro da gastronomia e da nossa alimentação é realmente buscar incluir essa parte sustentável, por mais que a gente modele todos os nossos restaurantes para um fast food, porque hoje a gente está tendo um delivery num volume maior do que o que atende dentro do restaurante, né. E a gente tentar incluir todos esses processos, seja a parte de sanitização com produtos biodegradáveis, seja a utilização de menos plástico dentro dos restaurantes, seja a compra, né, com pequenos produtores da região. Então, todos esses fatores, eles estão presentes já hoje, né, e vão caminhar e perdurar por muito mais tempo, né. Então, o futuro da gastronomia, ele está muito ligado com a sustentabilidade, está muito ligado com olhar o ser humano na sua integralidade, né, olhar quem está produzindo para que chegue no prato de um consumidor final, né. Não é só apenas o financeiro, né, é muito mais socioeconômico, socioambiental, né, envolve muito a sociedade. Então, a gente está num momento de transição da nossa alimentação, né. Por mais que o fast food, por mais que essa urbanização chegue, mas eu acho que as pessoas estão voltando a velhos hábitos, né. Eu conheço pessoas que hoje preferem comer em casa do que sair, né. Então, esse futuro já é muito real, né, palpável dentro do que nós temos hoje. Já está acontecendo. Exato. Tá bom. Queria agradecer, viu, muito obrigado pela sua presença aqui, fazer essa conversa com a gente. Eu que agradeço. Espero que todos vocês, né, entendam que a alimentação, ela é muito mais importante. Não é apenas os nutrientes para o nosso corpo, mas entenda que existem várias pessoas que fazem o teu alimento existindo na tua mesa, né. Então, sejam sustentáveis, sejam ecológicos e pensem no nosso meio ambiente. Tá bom. Recado dado, mensagem dada, o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri